Esse aqui é suculenta cólora, olha. É, olha que beleza. Já estava pensando em ser essa cerveza. Qual é a de vocês? É, essa aqui. Esse, como é? Olha aqui. Que vaso de pimenta lindo. Ele está na promoção já. A ver. Quanto? Fez, fez. Ó. Minha irmã trouxe dessa aqui pra mim, ó. Também. Vou mostrar outra também que ela trouxe pra mim. Um tal de cafezinho. A gente vem andando assim, ó. Olha aqui. Que maravilha. E que cafezinho chama-se. Ela trouxe bastante sementinhas pra mim. Agora vou mostrar aqui pra vocês a carpa. Olha cada uma mais linda do que a outra. Que lindas, né? Olha. Maravilhosa, ó. Um lago. Bastante flores em volta. E aqui são as carpinhas. Lindas, né? Espero que vocês gostem. Ah, e aqui também, ó. Tem. Aqui só é de frutas. Ó, barba de véio. Tá aqui, ó. Barba de véio. Aqui é tudo pé de frutas. Frutíferas. Aí você encontra várias. Olha que linda que tá isso daqui, ó. Nossa, que grandona. As suas raízes pendentes. Muito linda, ó. 130 reais. Eu tenho dela de várias cores, ó. Olha o tamanho das raízes. E aqui tem as frutas. Você vê. Ah, aqui também tem jabuti, ó. Jabuti. É, jabuti, ó. Olha lá. Tá sica aqui, onde tem esses... Coisas aqui, trasgradas. Essa tá no paraíso, hein? Olha. Cai o sossego da tua. Sossegada, né? Fresquinha. Olha o tamanho. Lida, água. Olha o tamanho desse pé de... Muito linda, muito linda. Espero que vocês gostem.